Água alcalina, mistérios e segredos. O que é a água alcalina? Água alcalina é aquela água em que o seu pH está acima de 7. Uma água alcalina, geralmente você encontra água com pH 8. O que é o pH? O pH é o potencial hidrogênico, hidrogênio único da água. Quanto mais baixo o pH, mais ácido é. Por exemplo, o limão. O suco do limão tem um pH de mais ou menos 2. O vinagre fica mais ou menos também nessa faixa. É aquilo que é o seu estômago. O suco gástrico está mais ou menos nessa faixa de um pH 2 a 3. Ou seja, bem ácido. Então quando você pensa em água alcalina, você pensa ao contrário do pH. O pH vai subindo. Quanto mais alto for a escala, mais alcalino é. A gente tem uma escala que faz a medição do pH que vai de 0 até 14. Quanto mais alto, 11, 12, 13, mais alcalino é. E por que a água alcalina é considerada uma água milagrosa? A gente tem aí a famosa água dos milagres. Que na verdade é uma água bem alcalina. O que se usa na água dos milagres? Usa o bicarbonato, que é um alcalinizante natural. Ele é uma base. Você usa o magnésio, que também é alcalinizante. E você usa sal. Sal integral, que contém vários minerais. O que faz uma água ser alcalina e outra não, é justamente os minerais que tem nessa água. E realmente ela é interessante pra saúde, pra pessoa que o ácido estomacal é 100%, essa água, ela vai trazer alguns benefícios. Só que tem um detalhe. A chamada do vídeo é justamente isso. As pessoas idosas, as pessoas idosas e que tem problemas estomacais de geração de ácido, aquela pessoa que come, parece que ela fica 6 horas como se ela tivesse comido um boi inteiro. Ela sente que a digestão dela tá muito ruim, tá muito lenta, não tá funcionando direito. Essas pessoas, pessoas de qualquer idade que tem esse problema, não podem ficar tomando água alcalina. E as pessoas idosas também não, porque a pessoa idosa, já por natureza, que ela tá ficando um pouco mais idosa, a digestão vai ficando muito ruim. Você não tá produzindo ácido direito pra quebrar a comida. E você fica tomando água alcalina, o seu estômago vai ficar mais alcalino ainda. A digestão vai ficar mais ruim, porque a comida não vai quebrar. Pra comida quebrar no estômago, você precisa de ácido. E se você tá botando um antiácido, olha só, a água alcalina, troca de miúdos, tudo que eu já falei aqui agora, você vai entender direitinho. A água alcalina é um antiácido natural. Se antiácido faz mal, a água alcalina também vai fazer. Por quê? Porque você tá botando um antiácido, a água alcalina é antiácido. Aí você não produz ácido. Você bota um alcalino lá, vai ficar pior ainda a coisa. Eu espero que você tenha entendido que eu não estou dizendo que eu sou contra você usar a água alcalina, usar a água dos milagres. Não, eu tô te falando que se você tiver esses problemas estomacais que eu disse, você, ao invés de tá melhorando, você vai tá piorando a sua situação. É a mesma coisa de você tá tomando um antiácido. Se tomar antiácido é ruim, porque você já não tem ácido no seu estômago, a água dos milagres é a mesma coisa, ele é um antiácido. O que você toma como antiácido? Bicarbonato de sódio. O que tem na água? Bicarbonato de sódio. Magnésio também, ele é alcalinizante. Ele também é um antiácido. Tanto é que você bebe lá, toma lá aquele leite de magnésio que você compra na farmácia. O que você acha que é aquilo? É um antiácido. Ele vai baixar mais ainda, ele vai aumentar mais ainda o pH e você vai se sentir muito mais problemático com os sintomas que você já tem. Não tome água alcalina se você tem esses problemas que eu acabei de falar, porque você vai entrar numa enrascada. E aí E aí E aí E aí E aí